Esse aqui é o Joaquim, e o Joaquim tem uma loja onde ele vende motos E como eu sou um saiyajin muito fraco, hoje eu quero estar testando todos os modos que o Joaquim vende Então seja todos bem-vindos ao Dragon Cube Z Bom rapaziada, descobri que aqui na frente tem uma nova loja E essa loja é do Joaquim Olá Joaquim, de boa? Olá Joaquim, bem-vindo à minha loja de modos Olá Joaquim, bem educado senhor hein Onde estão os modos? Os modos estão no baú sua frente Pode olhar, em cima deles tem o preço E é isso, ele já passou com o preço dos modos Então o que ele falou tem o baú né Então aqui tem o baú e tem alguns modos nesse baú Tem o Super Saiyan 2 que custa 10 Super Ki Tem o Super Saiyan Místico que tem 10 Ultra Ki E tem o Místico completo que é 10 Ki Místico E meu Deus, eu quero estar testando a força desses modos Mas pra isso eu preciso ir atrás de Super Ki Se eu não me engano, Super Ki eu posso estar conseguindo derrotando algum boss E esse Arcoziano não é boss, então ele não vai conseguir me dropar um Super Ki Mas eu vou derrotar ele pra ver o que ele dropa Se ele dropar o Super Ki eu vou ficar bem feliz E ele não dropou É, então eu vou ter que ir atrás de alguém que dropa o Super Ki Aqui na frente tem o Saiyan Jin Boss Onde ele é muito grande, quase do meu tamanho E eu acho que o Saiyan Jin Boss ele consegue dropar pra mim esse negócio Só que ele também é bem forte Nossa, eu acho que eu vou ter que fazer um esqueminha pra derrotar ele Saiyan Jin Boss, ele tá vindo né Ah, aqui ó, desse jeito eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Deixa eu só descer um bloco E perfeito, deixa eu ver É, agora eu posso ficar batendo aqui no Saiyan Jin Boss Ele vai perdendo vida e talvez ele vai me dropar o Super Ki Que é o que eu preciso pra tá comprando o meu moto Crazy? Oi? Meu Deus, calma aí E aí, de boa? De boa, você precisa de ajuda aí com o Saiyan Jin? Cara, não, não, eu tô na paz, cara Eu só ia perguntar uma coisa que eu acho que esse daqui não dropa Você sabe alguém que dropa o Super Ki? Que é o Ki amarelinho, normal? Ah, o amarelinho? É esse aí mesmo? Ah, já sei O Saiyan Jin de classe 1 Ah, ele dropa? Sim, aquele com roupinha azul, tá ligado? Ah, tô ligado, nossa, eu vou atrás dele Mas o que que traz aqui a sua presença ilustre, Hermit? É, então, deixa eu matar esse cara aqui, mano Que senão ele vai atrapalhar Ah, beleza, pode derrotar esse aqui que tá forte, então Seria bom se você subisse em algum lugar Que senão eu vou acabar aí Ai, nossa Vou pegar aqui, viu? Pode pegar, tudo Não, não, tudo seu, tudo seu, tudo seu Eu quero ir atrás do meu Então tá bom, deixa eu pegar aqui Eu ia te entregar isso daqui, ó Que era pra mim ter te entregado antes Ah, o que que é isso daqui? É a espada Bravos Basicamente todo mundo começa com ela Só que eu esqueci de te entregar Ah, então quer dizer que agora eu virei um brabão, rei delas Agora tá o rei delas Aí Nossa senhora, muito obrigado, Hermit Na moral, você é um monstro sacrado Inclusive, tô vendo um ali, ó Pode ir atrás dele, tá ali no deserto Cara, é isso que eu vou fazer Eu vou atrás dele Muito obrigado pela ajuda, mestre Bom, agora o Hermit virou o meu mestre E eu vou derrotar esse Sayadinho com essa espada de Bravos Porque eu virei um bravo E por favor, me drop E boa Dropou 8, galera Mas se eu não me engano, eu preciso de 10 Ou seja, eu vou ter que ir atrás de mais um Sayadinho desse Tá, deixa eu colocar aqui o meu Crafty Table E ver se eu consigo evoluir pra esses Ultra aqui Vamos lá Aqui fazer mais 9 E consigo fazer 14 desses E agora eu tenho 22 Se eu não me engano Eu consigo tá comprando o meu primeiro modo Lá na nojinha do Joaquim Opa, ô seu Zé Vim aqui comprar um modo com o senhor E eu vou até deixar o dinheiro aqui Onde eu posso tá deixando esse dinheiro Pra tá comprando o Super Sayadinho 2 Ai, meu amigo Pode colocar aqui no bolo atrás de mim E desse jeito você pode ficar livre pra pegar o seu modo Ah, que isso, hein Muito obrigado Então eu tô colocando aqui, ó 10 Super Keys E vou pegar o meu modo aqui Muito obrigado, seu Zé Não é de que, meu amigo Crazy Sinta-se livre pra voltar a hora que quiser na minha loja Que isso, hein Agora vi moral, hein Bom, deixa eu tirar aqui o meu modo E vamos tá testando o Super Sayadinho 2 Que me dá força 8 E eu também tenho velocidade 4 Ou seja, eu não ando tão lento assim E eu acho que com esse modo Eu consigo tá fazendo um pouquinho do modo história Até porque eu tô no capítulo 3 Vamos ver Aqui tem o Napa E meu Deus Olha isso Esse modo é muito forte, cara Eu consigo derrotar o Napa desse jeito E talvez até o Vegeta Vamos ver Se eu conseguir derrotar o Vegeta, cara Eu vou tá incrível de forte com esse modo Vamos lá E... Derrotei o Vegeta Nossa, o Vegeta e o Zaru Que isso? Olha o tamanho do Vegeta Será que o Super Sayadinho 2 consegue derrotar ele? Bom, eu não sei Mas vamos lá E toma Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar o Vegeta, cara Com toda certeza do mundo eu vou Porque ele bugou E eu derrotei o Vegeta Cara, se esse modo aqui é tão forte Imagina um modo de 10 Ultra aqui Isso daqui vai ser bizarro Vai ser muito bizarro Mas eu quero tá testando Oxi Um Madin? Que isso? É o Crazy É o Golden? É o mesmo, você tá ligado? Nossa, você tá um anão, cara Deixa eu te fazer uma pergunta Oi? Pô, recentemente eu fui acusado De tá roubando alguns itens no servidor Mas eu não fiz nada Foi você? Mentira Eu também fui acusado, cara Você acredita? Nossa, sabe por que eu acho que eu fui acusado? Se liga Olha aqui Você é da raça Madin, certo? Sou, sou Então, se eu te falar aqui Você viu que eu tava com o Sayadinho, né? Aham Eu tenho duas raças, mano Olha isso Caraca Tu consegue usar as duas no mesmo tempo? Mano Não, mas talvez eu possa fazer uma fusão no futuro, tá ligado? Imagina É, seria muito top Então Mas por que eles tão culpando a gente que é Madin, cara? Sei lá Eles tão meio doido Mas então Toma cuidado aí com esse mundo, Guri Porque esse mundo tá uma loucura e tá muito perigoso Esse mundo tá uma loucura Mas eu sei que eu quero procurar esse Sayadinho aqui Opa Finalmente achei você Será que agora com o meu modo novo eu consigo lutar contra ele? Eu não sei Mas vamos bater aqui também Porque eu tô com uma espada Que isso? Até que eu consigo, cara Mas ele também é bem forte Tá Eu acho que com o meu outro modo eu vou conseguir mais Mas eu preciso derrotar você, cara Não me derrote, por favor Não me derrote Nossa Calma Vai Consegui! Consegui derrotar! Peguei 40 outra aqui, galera Meu Deus É muita coisa 40 outra aqui Nossa Eu preciso falar com o Joaquim, cara Óbvio que eu vou comprar um modo Meu Deus do céu Eu vou comprar um modo de 40 outra aqui Isso daqui na vida real eu acho que seria mil reais, cara Porque é muito dinheiro, mano É porque no mundo de Dragon Ball o que é o dinheiro, né? Mas é isso aí Vamos lá que eu tô com dinheiro E vou muito pra loja do Joaquim Meu Deus Eu vou ter outro modo O único problema é que eu tô meio longe da loja, né? Eu andei muito pra chá de sede Mas bora lá Eu quero, por favor, comprar a forma mística, cara Vou até colocar o seu dinheiro aqui Prontinho Muito obrigado, cara Você é meu melhor cliente Ah, que isso Não tem de que, cara Você também me ajuda muito Mas, bom Vou tá pegando aqui o meu próximo modo Que é o forma mística Ó Esse meu modo de Super 7 em 2 Ele já me deixa com força 8 E agora vamos ver a força Que eu fico com o modo místico E 11 Força 11, cara Meu Deus Mano, eu tô muito poderoso Vamos ver pra fazer aqui algumas missões Vamos ver Ó, tem aqui Ó, já tô no Dodoro A saga Frieza Cara, se eu conseguir derrotar o Frieza com esse modo Vai ser literalmente incrível O meu próximo objetivo, então Vai ser derrotar o Frieza usando esse modo Então vamos fazer aqui as missões, ó Vem aqui os Arbol Boa, derrotei os Arbol Vai vir agora o Gordo, cara Nossa, ele vai ser derrotado muito fácil Olha isso As forças especiais, Gnews Eu vou até bater na mão Porque Sayajin gosta de brigar na mão, cara Olha isso Mano, eu também combando aqui Pô, aí eu não ajudo o lado dos caras, né E mais um derrotado Agora eu cheguei aqui No Butter e no Joyce Nossa, cara Beleza, eu vou derrotar o Butter Que ele fala que é rápido É, ele é muito rápido Tá, poxa, ele saiu da minha vista É, você é rapidinho, cara Mas você vai ser derrotado Pelo Sayajin Místico E prontinho Eu te derrotei Só que o outro fugiu Ele não pode fugir, não, cara Eu tenho que derrotar os dois Toma aqui, Joyce Toma Beleza Consegui pegar ele aqui no combo Ah, cara Ele tá aqui no bloco E ele não vai sair O da hora que a forma mística Me deixa com o cabelo roxo, galera Nossa, olha isso Cabelo roxo Eu não sabia, cara Eu achei que ia ficar com o cabelo Tipo igual o do Gohan, tá ligado? Daquele jeito meio arrepiado Mas eu fiquei com o cabelo roxo Mas vamos lá Minha próxima missão Provavelmente contra o Capitão Gnew Que vai ser um pouquinho mais forte Porém eu vou conseguir derrotar O Capitão Gnew muito fácil, cara Porque olha isso Eu tô virando o rei do combo, cara Beleza, derrotado Vamos arrumar meu inventário E agora provavelmente É contra o Freeza Ah, o Freeza não, galera O Freeza é muito anãozinho, cara Vamos ver se ele é forte, pelo menos Lorde... Ó, ele é forte Lorde Freeza já se transformou, eu acho Não, não transformou não Ele continua bem pequenininho, cara Eu achei que ele iria se transformar Bom, vou até tirar meu modo e colocar Porque o Freeza tirou muito dano E vamos ver a próxima Ah, agora é o Freeza grandão, né Ele cresceu Tanto eu zoar ele, mano Mas vamos lá Freeza forma 2 Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Freeza na mão também Até porque, mano Eu tô muito forte, né, cara Eu sou um Saiyajin Beleza E derrotado Agora vamos aqui enfrentar o Freeza forma final Nossa Vamos ver o dano dele Eita Ele é forte Ele é forte Ele só é meio burro aqui Mas ele é muito forte, galera Que forma... Aô, para de acertar Ele é bem poderoso até, cara Vamos lá Mais um derrotado E ele me deu um Ki amarelo já Ele me droppou Nossa, quanto Ki eu tô Talvez se esse foi o último Freeza Eu não sei Talvez eu possa conseguir comprar outro modo Vamos ver Só derrotar aqui mais um E... Ah, agora veio o Freeza poder total, cara Vamos ver Nossa, o Freeza poder total Tira quase uma hotbar toda de dano É, ele tira muito dano Mas eu tô muito poderoso, cara Eu tô muito poderoso Porque o meu modo custa mil reais, cara Meu Deus do céu E... Derrotado Boa Agora eu só preciso comer Porque eu tô morrendo de fome E saia de sentir muita fome também Agora eu só preciso pegar aqui um pouquinho de madeira Porque eu vou fazer uma crafting table com essa madeira Pra ver se eu consigo fazer o Ki Místico Beleza, fiz aqui a minha crafting table E agora eu vou começar a preparar Eu consigo fazer seis Ki Místico, galera Mas eu preciso de dez Então eu acho que eu tenho que fazer mais missões Ou sei lá Deixa eu ver se eu consigo transformar aqui, ó Ultra Ki Meu Deus, eu vou conseguir fazer muito Ki, galera Vamos fazer aqui o Super Ki E quatro Ki Místico Agora eu tenho dez Ki Místico Nossa, eu consegui fazer dez Ki Místico Sem nem ver, cara Joaquim, agora eu tô falando muito sério, cara Muito sério Você vai ficar rico Porque eu vou comprar nada mais Nada menos do que um modo de dez mil reais É o quê? Dez mil reais, crazy Você vai me deixar rico É isso aí mesmo Porque quem paga, amigo é E eu acabei de inventar esse ditado Então, seu Joaquim Vou tá deixando o Ki Místico aqui E vou tá comprando o modo Muito obrigado E tá na hora de eu testar esse modo aqui, galera Vamos ver a força desse modo Místico completo e força 13 Meu Deus, eu tô muito roubado Cara, eu acho que eu vou lutar contra algum boss Ou contra algum bicho muito forte Só pra eu tá testando Um poder, tipo Deve ser um poder muito forte Até porque, ó Se eu colocar aqui o modo história Vai vir esse Mecha ou Frieza aqui O Mecha ou Frieza Que ele roubou Ele vai ser derrotado, tipo Num piscar de olhos Porque eu tô muito forte já Então eu vou ver pra derrotar algum boss, cara Será que eu consigo derrotar algum boss? Derrotar o Riz? Eu não sei, ó Aqui deve ter um Arcosiano boss E ele deve ser bem forte Não, é o normal Eu quero ver um Arcosiano boss Ou um Majin boss, cara Ele deve ser muito forte, véi Eu vou sair procurando aqui por Namek Que com certeza deve ter um E foi o que eu falei, galera Olha o tamanho desse Namek Seidin Tipo, ele é muito maior do que eu E ele é o boss Será que eu consigo derrotar? Eita Eita Ele é muito forte Tá, estou entrando em uma batalha Contra um boss aqui E será que eu vou vencer com essa minha forma? Não sei Mas eu tô com uma forma muito doido Ai, calma Meu Deus, eu tô tomando muito dano E até com a espada, galera Com a espada ele tá me dando muito dano Não sei se eu vou conseguir derrotar ele Calma lá Ih, derrotado, galera Boa E por que tem alguém me olhando? Cara, você tá em todo lugar que eu vou, né? Cara, eu acho que você tava me espionando, né? Porque eu tava lutando contra o boss E você ficou olhando pra mim, cara Ai, eu tava esperando você terminar de lutar Eu acabei de descobrir uma coisa muito da hora aqui do Planeta Namek O que que você descobriu? Vem cá Eu tava andando aqui Procurando a história do dragão E olha o que eu achei O que é isso? Será que é uma base? É, parece ser, mano Calma aí que tem um rabo aqui Eu tô muito grande É, tira seu modo aí Olha isso Nossa, é muito grande Olha o tanto que tem que descer, cara Sim, isso aqui é absurdo, velho Tem muito cara de base de algum vilão Olha aqui Eu pensei exatamente isso Deixa eu ver o que tem no baú Nossa, mas tem poção de visão noturna Sim Que isso? Isso daqui, ó Ó, porunga Exato, mano Ó, porungão aqui Você já tinha visto isso? Eu vi agora Eu vi agora que tinha acabado de sair quando eu te vi Nossa, Herbert Isso daqui é totalmente proibido, cara Não fala pra ninguém, não, mano Não, não vou contar pra ninguém Isso aqui pode muito bem ser a base de algum vilão, tá? Tipo, por exemplo, o Majin que me roubou É verdade, cara Nossa, eu não tinha pensado por esse lado Herbert Eu tenho que sair agora Porque, mano, já vou te falar pra você Tem um carinha chamado Joaquim Ele tá vendendo modos, mano Caso você tenha interesse de comprar os modos lá Vai lá Ele é meu parceiro, demorou? Modos? Eu vou dar uma olhada lá, então Vai lá Eu vou lá porque, mano Eu preciso falar com o Joaquim, tá bom? Beleza, beleza Eu vou lá também Antes de tudo, onde ia sair ainda daqui? Onde ia sair? Aqui, ó Ah, nossa Eu ia me perder, mano Valeu, cara Falou, Herbert Nossa, galera Descobrimos uma base secreta Descobrimos não, né? O Herbert passou pra nós E talvez isso pode ser muito secreto Mas hoje eu consegui comprar modos De um real De mil reais E dez mil reais E agora eu tô ficando muito poderoso No mundo de Dragon Ball Tchau 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 Obrigado.